Ontem, quatro pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal em um ônibus de transporte de passageiros clandestino no município de Barra do Garças. Elas estavam transportando diversos tijolos de pasta base de cocaína, mas foram abordadas na BR-070 pelos policiais após avistarem o ônibus com diversas irregularidades de sinalização e outras. O ônibus havia saído de sorriso. O condutor confessou que utilizava o ônibus para realizar o transporte clandestino e durante as buscas no veículo foram encontrados 70 tijolos do material entorpecente, resultando em 75 kg de material que estava escondido no ônibus. Segundo o condutor, o destino do veículo seria Goiânia, capital de Goiás. Ele e seus comparsas receberiam cerca de R$ 5 mil na entrega da droga. Diante do flagrante, os suspeitos foram conduzidos até a central de flagrantes de Barra do Garças, onde ficarão à disposição da Justiça. Com imagens de Lucas Torres, Ronaldo e Gastira retorna aos estúdios do Balanço Geral.